E aí Brutalhada! Como é que vocês estão? Belezeira? De boa? É nóis! Vitor Fonte falando peixe bruto Brasil na área! De boa? Vamos então introduzir peixe? O canal vai colocar peixe no bichão aqui, que demorou pra ficar pronto, então agora ele tome peixe! É nóis? Ó quem nós vamos conhecer hoje, nossa querida substituta na verdade, nossa querida Cláudia Raia! Olha ela aqui ó, pra quem conhece, sabe que eu já tive uma Cláudia Raia, era uma falcineira, a primeira raia que eu tive, espetacular, linda, só que o meu aquário era mais fino, então deu azar. Mas agora teremos uma nova Cláudia Raia, vou mostrar pra vocês, uma ilha negra fera, fera, bora lá? Peixe bruto Brasil na área, segue nóis, pô! Tamo junto! Um abraço! Dá uma olhada, que peixe rapaziada! Ó! Aqui nós já tínhamos a nossa querida Globeleza, nós tínhamos o QR Code, ó ele lá! E agora nós temos a Cláudia Raia de novo! Ei, que top, hein? Fala a verdade! Louco! A ideia é deixar a Cláudia e a Globeleza pro Bonetão ali QR Code ver se trabalha! Olha que top! Olha as três, ó! Que loucura! Você é louco, mano! Vem aqui, Cláudia! Vem dar boas-vindas pra galera aqui, ó! Ó! Que louco! Isso! Muito top, né, mano? Gigante também! Deve estar com seus 45 já! Senti um pouquinho a viagem, tá vendo umas manchinhas aqui, ó! Na borda! Aê, garota! Mas isso aí já já tá normal! Ó! Nossa! Essas redondas são apaixonantes, né, bicho? Você é doido! Pra quem tem, sabe o que eu tô falando! Quem não tem, devia ter, porque é louco! É louco demais! É doido! Cadê o outro? Vou mostrar a galera pra vocês! Globeleza acho que é a maior! A mais redondona! Deve ter o seu 50! Então! CrCode! É o mais tabanado! Não para o dia inteiro! E a novata! Claudinha! Coisa linda! Por favor, hein Fazer um casalzinho aí Pra nos dar frutos Beleza, Brutaiada Ficou bom pro QR Code agora aqui, né Fala a verdade Deixe Bruto Brasil na área Tamo junto, valeu rapaziada É nóis Fui